Fala galera, Vascaína, Thiago Fontes aqui, tô passando que acabei não resistindo, né? Hoje um dia especial, dia das crianças, eu amo as crianças, saí pra dar um rolê hoje com os meus, a gente foi curtir uma piscina, você já deu um beijo no seu filho ou na sua filha hoje, ligou, levou ela pra dar um rolê na cidade e no parquinho, enfim, aproveite bastante o momento, o dia especial, esse dia especial junto com a sua criança, beleza? Eu vou trazer aqui o meu filho que vai trazer notícias pra você da vitória do Vasco em cima do Santos, hoje uma goleada por 4x1 que classificou o Vasco Sub-20 ali, já no finalzinho, na última rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, a gente foi às oitavas, vamos enfrentar o Urubu, vai ser uma semifinal contra o Urubu, que ficou em primeiro lugar e vamos ver se a gente consegue derrubar o Urubu, o Tavares, aquele que o Vasco trouxe lá do Internacional, o grande artilheiro da base do Inter, fez dois gols hoje contra o Santos, tivemos outros jogadores fazendo gols como o MT e o importante é que essa vitória por 4x1 junto com uma derrota do Fluminense acabou colocando o Vasco nas oitavas de final. Vou trazer pra você o vídeo, mas antes vou deixar aqui um recado do parceiro do canal, o Bruno Cordeiro, se você ainda não entrou em contato, vai lá ver o vídeo do cara, pra você aprender a ganhar dinheiro trabalhando de casa, tem muita gente aí procurando o Bruno tanto no Instagram quanto nesse link que ele deixa aí pra você aprender como é que se faz pra ganhar uma grana trabalhando de casa. Fala, Bruno! Saudações, vascaínas! Você que quer ter uma renda extra ou até busca trocar de profissão, dá uma olhada nisso aqui. Cada um desses nomezinhos aqui é uma empresa que nos paga de R$500 a R$1.500 por mês pra gente criar os anúncios no Facebook e no Instagram pra elas. E o melhor, pra começar você só precisa de um notebook com internet. Quer saber mais? Clica aí e assiste o vídeo. Fala aí, galera! Vascaína, Thiago Fontes, canal Vascaína do Cerrado. Tô aqui, ó. Hoje não tem vídeo pra falar de Vasco. Aliás, hoje tem jogo da Série B, viu? O Botafogo joga com o Cruzeiro, jogamos aí. E a gente tem que torcer pra o Cruzeiro ganhar, pro Botafogo tropeçar, pra gente continuar aí com chances de brigar pra entrar no G4, né? A rodada começa hoje, o Vasco só joga no sábado. Ainda vão ter jogos mais, se eu não me engano, no Cerro e B enfrenta o Guarani, mas acho que é na sexta-feira. Depois eu venho com notícias de tabela. Hoje não é dia, hoje é dia de curtir a família, hoje é dia de curtir o filho. Tô levando a galera aqui, ó. Ligaram um videogame, né? Tô curtindo, jogando um videogame. Que? E aí tô levando eles agora pra ir pro clube. Vamos comer uma carninha assada, nadar na piscina. Fala aí, Lucas. Fala pra galera, feliz dia das crianças. Feliz dia das crianças. Ô, mas que vontade, hein? Fala, feliz dia das crianças. Feliz dia das crianças. Aí, ó, Enzo aí, ó. Fala aí, Enzo. Dá um alô pra galera. Essa criança já tá grande, viu? Então é isso. Curtam a sua família, curtam os seus filhos. A gente se estressa pra caralho com o Vasco. Não fala a palavra. A gente se estressa pra caramba com o Vasco da Gama, ou com as pessoas que estão lá, né? Mas, curto dia, aproveita aí a sua família. Deus abençoe todos vocês, a sua casa, o seu lar, os seus filhos. Não deixem eles deixar de ser vascaíno, por mais que a gente esteja passando por um momento de dificuldade, de tristeza, aliás, o pior momento da história do Vasco, mas a gente vai conseguir, juntos, unidos, tirar o Vasco dessa situação. Beleza? Grande abraço pra todos vocês. Fiquem com Deus. Um beijão no coração. E saudações às carinas. Manda um tchau aí, Lucas. Tchau. A coragem desse menino acordou agora, viu? Por isso que ele tá assim. Ó o Enzo Fé. Fala, Enzo. Falou, galera. Falou, galera. Eu sou o Lucas do Serrano. Eu vim de trazer a notícia do Vasco hoje pra você. Hoje o Vasco sub-20 ganhou de 4x1 do Santos. Esquantar chocado, faz quarta do brasileiro. Sub-20. Sub-20. Quem marcou gol foi o trabalho de 18 minutos, usa o Rodrigo Alves 22, o trabalho de novo no segundo tempo. E o Mitel esporia feliz. O Vasco pega o grupo da costa de finais. Hoje o sub-14 também venceu. 2x1 em cima do Aliança de Minas. E avançou para as oitavas da Copa do Brasileirinho Sub-14. A partida ficou 2x1. Dois gols do João. Hoje o Vasco sub-15 ganhou. Hoje o Vasco sub-15 também ganhou. Ganhou da Portuguesa. Na tarta, o Carabalho, sub-15. Os gols foram do Raião e do Lucas. O próximo jogo é contra o Fluminense. Valeu, galera. Um abraço e feliz dia das crianças. Então tá aí o Luquinhas no Cerrado, carregando a Cruz de Malta no peito, um amor incondicional, porque o pai é vascaíno. E assim eu me fiz vascaíno por causa do meu pai, da minha mãe. Aliás, 80% da minha família de pai e de mãe são de vascaínos. Então eu sou de berço vascaíno com muito orgulho. E por isso e por eles que a gente luta. Por isso que tem essa união entre youtubers e torcedores hoje. Para a gente poder tomar o Vasco de volta. Fazer o Vasco voltar a ser o que ele era antes. O time com uma história linda e voltar a disputar títulos. Ter times competitivos, decentes. Antigamente o torcedor vascaíno estava ligado só com o que rolava dentro do campo. Hoje a gente tá ligado de tudo que rola dentro da política, dentro do clube de regatas Vasco da Gama. Hoje a gente fiscaliza isso. Talvez incomode muita gente. Talvez não. Com certeza incomoda muita gente. A gente fiscaliza tudo que acontece dentro dos conselhos. Tudo que é feito de negócio dentro do Vasco. Tudo que é feito de movimentação. Tá sob o olhar agora do torcedor vascaíno. Que se interessou no assunto política e gestão. Porque sabe que só assim. Só com essa consciência política. Porque muita gente fica criticando que. Muita gente não. Poucos criticam que. Ah, você fala de política. Enquanto a gente não discutir política e gestão. Enquanto a gente não resolver os programas do Vasco. Lá de cima, aqui embaixo no campo. A gente vai sofrer com jogadores medíocres. Que não conseguem competir. E a culpa não é deles, cara. Você acha que o Ribamar tem culpa de ser ruim? Você acha que o Henrique tem culpa de ser um ladeiro? Um lateral mediano? Você acha que o Bruno Gomes? O Bruno César? O outro aí? O Marquinhos Gabriel? Tem culpa de não ser o que a gente espera? Não. O grande problema são os projetos que trazem. Esse tipo de jogador ao Vasco da Gama. A gente precisa de jogadores mais capacitados. Times mais competitivos. E isso não vai mudar. Enquanto a gente não conseguir mudar. O que acontece dentro do clube. Dentro da política. Dentro da gestão. Dentro dos conselhos. Nessa sacanagem que rola nas eleições. Enquanto a gente não conseguir mudar. A estrutura. O sistema. A gente vai continuar sofrendo com times medíocres. Passando raiva. No torcedor vascaíno. E cada vez mais. Perdendo o jovem torcedor. A criança. Que é o que nos interessa. Enquanto houver um coração infantil. O Vasco vai continuar aí. Sendo Vasco. Para o resto da vida. Para a eternidade. Para os nossos filhos netos. E é isso que a gente tem que fazer. Lutar por um Vasco melhor. Tá bom? Agradecer a todos vocês. Não se esquece de deixar o joinha. Compartilhar. Se inscrever. Ativar aí a notificação. Fique com Deus. Um dia abençoado. Uma noite abençoada com a sua família. Grande abraço. E saudações às carinhas.